Qual a diferença entre OS planejada e OS programada? Sem sombra de dúvidas, essa é a principal pergunta que nós recebemos dos nossos alunos que estão iniciando na área de Planejamento e Controle de Manutenção e eu vou te responder ela aqui nesse vídeo hoje. A primeira coisa que você tem que entender é quais são os princípios de planejamento e quais são os princípios de programação. Planejamento consiste em responder cinco perguntas básicas. Então você vai responder a pergunta o que vai ser feito, como vai ser feito, por que vai ser feito, quem vai fazer e com o que vai fazer. Vamos pegar um exemplo que você precisa substituir uma carga de óleo hidráulico de um determinado sistema hidráulico. Então o que vai ser feito? Substituir carga de óleo hidráulico do sistema hidráulico da máquina ABC, por exemplo. Isso é o quê? Agora o como. O como é o procedimento, o passo a passo, um documento que vai falar tudo o que o profissional tem que fazer em relação à segurança, em relação ao bloqueio daquele equipamento, em relação ao desempenho da própria atividade, o passo a passo lógico onde ele vai iniciar a atividade, todas as etapas que vai percorrer até dar aquela atividade como concluída. Então como você responde através de um procedimento. Terceiro passo, como o quê? O que aquele profissional precisa? Ele precisa do óleo lubrificante, ele precisa das ferramentas, ele precisa de uma autorização de parada daquele equipamento. Se for um espaço confinado, ele precisa de uma permissão de trabalho para poder desempenhar aquela atividade. Então tudo o que ele precisa entra dentro dessa etapa do como o quê. Quarta pergunta, o quem vai fazer? Você não vai falar o nome do profissional, porque até o momento você só está planejando, você não sabe quem vai estar disponível no dia daquela atividade para desempenhar aquela atividade. Você vai responder basicamente a classificação daquele profissional. Então, para fazer essa atividade aqui, eu preciso de um mecânico sênior. Ah, eu preciso de um mecânico sênior e um auxiliar de manutenção. Ah, eu preciso de um mecânico sênior, um auxiliar de manutenção e um eletricista júnior. Você vai precisar listar todos aqueles profissionais que vão desempenhar aquela determinada atividade. A quinta pergunta seria o porquê. O porquê é a causa técnica de fazer aquela atividade, seguindo aquele procedimento, usando apenas aqueles materiais e desempenhada por esses profissionais que eu listei. Então, qual que é a causa técnica que vai fundamentar as quatro perguntas anteriores? Então, você vai listar um porquê que aquilo vai ser feito daquela forma. Ah, então, por quê? Bom, precisa trocar esse óleo lubrificante porque no laudo de análise de óleo foi constatado que o óleo está com oxidação, assim, assim, assado. Precisa ser substituído porque em uma análise de custo, uma análise financeira dessa atividade, os recursos e um nível ótimo é isso que a gente precisa. Nós precisamos de três, quatro, cinco profissionais porque isso vai deixar a atividade mais produtiva. Enfim, você vai dar a causa técnica para isso. Isso é planejamento. Então, a partir do momento que você tem uma ordem planejada, significa que você pegou essa ordem de serviço e dentro dela você respondeu essas cinco perguntas. Uma vez que você planejou, visando otimização de recursos, você vai programar. Programação, basicamente, você vai responder três perguntas. A primeira delas é o quando. Quando nada mais é do que data e hora que aquela atividade vai começar e vai ser finalizada. Então, ah, o quando? Dia 21 de janeiro, às 8 horas da manhã, e vai terminar, vai ser concluída no dia 21 de janeiro também, às 15 horas. Isso seria o quando, tá? Depois, o programador ou a pessoa que estiver fazendo a programação vai responder o quem. O quem aí sim, ele vai determinar qual é o profissional que vai fazer aquela atividade. Então, imagina o seguinte, o planejador falou, ó, preciso de um mecânico sênior e um auxiliar de manutenção. O programador, ele vai pegar dentro da carteira dele ali, vai olhar, ó, quem que vai estar disponível no dia 21, às 8 da manhã, de mecânico sênior e de auxiliar? Ah, mecânico sênior é o seu João e auxiliar é o André. Então, o André e o seu João vão fazer essa atividade. Então, o programador responde o quando, o quem e depois o porquê. Mas esse porquê é diferente do porquê do planejamento. Ele vai falar do porquê naquela data. Por que aquilo tem que ser feito no dia 21, com início às 8 horas da manhã e terminar no dia 21, com término às 15 horas da manhã? Ele vai lá justificar. Porque, de acordo com a análise de valor agregado de manutenção, esse é o melhor momento para intervir, onde eu consigo gastar menos e tenho um risco ainda controlado. Então, essa planejada, para resumir o vídeo, é responder essas cinco perguntas básicas. O que, quem, como, porquê e com o que. Enquanto a OS programada, a gente responde três perguntas. Quando vai ser feito? Quem vai fazer? Ou seja, o profissional. E por que a causa técnica de fazer naquele momento? Essa é uma dúvida muito comum entre profissionais que estão iniciando na área de PCM. Essa e outras questões você encontra resolvida no livro PCM Descomplicado. Esse livro tem, em média, 240 páginas, onde, desde a primeira página, eu conto como que nós fazemos a implantação e o gerenciamento nos setores de PCM partindo do absoluto zero. Desde a primeira página, eu te mostro como que você vai fazer uma análise do ambiente no qual você está inserido para, independente do segmento, independente do posto da sua empresa, independente da localidade, independente da sua experiência, eu te mostro como que você faz para implantar e gerenciar um setor de manutenção de PCM a partir do zero. É o mesmo método que nós usamos em consultorias e no livro você encontra o método todo detalhado. O link para a compra desse livro vai estar aqui na descrição desse vídeo. Então, caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva e deixe um like nesse vídeo caso você tenha gostado e, dessa forma, o YouTube vai te notificar sempre que tiver um vídeo novo. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.